Chegou ao Brasil nesta quinta-feira o corpo da caratinguense Márcia Cristina Dutra que morreu na tentativa de atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O velório é realizado nesse momento na igreja de Santo Antônio do Alegre, área rural de Inhapim. Deixa eu conversar ao vivo novamente com o repórter Ivan Duarte. Eu lembro desse caso, Ivan. Eu lembro desse caso. Ela morreu porque passou mal ao tentar fazer a travessia. É exatamente isso, Saulo. Eu sei que você se lembra bem. O caso ganhou grande repercussão aqui no estado de Minas Gerais. E a gente, claro, vai detalhar todas as informações que são informações, inclusive, confirmadas pela família. Saulo, o corpo de Márcia Cristina Dutra chegou ao Brasil, a caratinga, nesta quinta-feira e hoje mesmo já acontece o velório que começou às 9 horas da manhã. O local, como você disse, é uma igreja em Santo Antônio do Alegre, distrito de Inhapim. Ô, Saulo, o translado com o corpo demorou um mês e quatro dias, viu? A Márcia Cristina Dutra morreu depois de atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ela tinha problemas respiratórios, infelizmente não resistiu e veio a falecer. O sepultamento também acontece hoje, Saulo, mas ainda sem horário confirmado. A família, à época, pediu ajuda das pessoas para que o translado acontecesse e hoje a família agradece a todos que ajudaram. E a gente, claro, deseja mais uma vez as nossas solidariedades, né, Saulo? É verdade, Ivan. Obrigado pelas suas informações. É muito triste. A moça estava tentando aí chegar aos Estados Unidos, nem para dar um conforto mais à família aqui no Brasil. Infelizmente, passou mal na travessia e morreu.